Você está no Goiás Record? Muito obrigado pela audiência. Olha só, a estudante baleada num salão de beleza pelo ex-namorado, lá em Catalão, vai ser transferida do UGOL para o Crer, aqui em Goiânia. A repórter Jaqueline Mendonça está aqui ao vivo e tem informações sobre o estado de saúde dela. Pelo que eu soube, Jaqueline, infelizmente ela perdeu o movimento das pernas, é isso? Boa noite pra você. Boa noite, Carlos Magno. Boa noite a todos. Exatamente, ela ficou paraplégica depois que levou dois tiros nas costas do ex-namorado, lá na cidade de Goiatuba. Ela é aquela mulher que estava aguardando para fazer as unhas e aí o ex chegou para conversar com ela, falou calmamente e na hora que ela levantou para ser atendida, ele disparou duas vezes contra ela. O tempo todo ela ficou consciente, na hora que ela caiu no chão, ela ficou conversando com as pessoas, pedindo para que elas acalmassem porque ela estava bem. Ela foi transferida aqui para a Goiânia, ela veio no helicóptero dos bombeiros aqui do estado de Goiás. Ela ficou três dias internada e ganhou alta hoje. Desde o começo da tarde de hoje ela já está de alta, já está tudo certo para ela chegar aqui, para ela ser transferida aqui para o Crer, que é o centro de reabilitação, doutor Henrique Santilo. Só que está dependendo de uma ambulância. A família ainda não conseguiu contato com ninguém, a ambulância combinada ainda não apareceu lá para trazê-la aqui para o Crer. A família segue confiante, por mais que agora seria uma paraplegia permanente, a família segue confiante na ciência e também em Deus, né? Eles acreditam em um milagre, já que ela está muito bem da cabeça, ela está consciente, tudo está acontecendo. Ela está otimista com o tratamento e ela acredita que o melhor vai acontecer com ela. Carlos Magno, Nayara? Obrigado, Jaqueline. Eu cometi um engano aí, né? Ela é de Goiatuba e não de Catalão, como eu disse. Mas que coisa cruel, né? O sujeito devia apodrecer na cadeia. E as cenas são aquelas que a gente comentou, né? As cenas aterrorizantes, ele chegando por trás dela sem dar chance para essa mulher de se defender, de alguma forma, infelizmente, uma sequela para a vida inteira, né, Magno? É muito triste, muito cruel, muito injusto.